Vocês tão jogando o que? Que jogo é esse? Deixa eu ver, Gabriel, o seu jogo. Ah, Gabriel tá rabiscando. E Gael? Gael tá jogando o que? Que jogo é esse, Gael? O pai, o Carl. Vai. Sabe jogar ele? Sabe? Você tá craque no jogo, né? Tá viciado. Já acorda jogando. Vai, Gael. Vai, Gael. Gael? Vai, Gael. Gael? Vai. Devagar. E tá? E tá? Ai, ó.